Para participar era preciso adquirir os produtos da Unimed Seguros. O sorteio aconteceu em setembro do ano passado durante a convenção anual das Unimeds. Ao todo, cinco veículos foram sorteados entre as 400 cooperativas no país. No Paraná, das 22 Unimeds existentes, somente a unidade beltrônense esteve entre as contempladas. Para o diretor-presidente da Unimed Beltrão, a iniciativa valoriza os parceiros da seguradora. Foi uma contemplação por fidelização. A Unimed Francisco Beltrão é cliente da Seguros Unimed, que faz parte do sistema Unimed no Brasil. E a nossa Unimed Seguros comercializa vários tipos de seguros, dos quais nós adquirimos muitos deles. São seguros que nós temos para os nossos beneficiários, com Unimed Seguros, para os nossos cooperados. Alguns seguros para os prestadores. São seguros como de renda de incapacidade temporária para cooperados. Seguro de vida para cooperados e para beneficiários. Por isso, a Unimed Seguros fez um sorteio de cinco automóveis na Convenção Nacional da Unimed em setembro. E um desses cinco automóveis, o único sorteado no Paraná, foi a Unimed de Francisco Beltrão. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença.